Um tratamento inovador, um tratamento eficaz, um tratamento revolucionário. Todos os domingos, milhares de pessoas vêm buscar esse tratamento que tem deixado sua marca em todo o Japão. Domingo, uma concentração de fé e milagres. Traga uma garrafa com água para que você possa levar esse tratamento para sua casa. Domingo, às 10 horas da manhã, em Hamamatsu Nakaku 20393, em frente ao X-City. E em todas as Universal no Japão. Informações 080 9725 1661.